A Natura encontrou o caminho do bem para a utilização do UD no mercado e principalmente no clima brasileiro com o lançamento dos novos Essência UD Pimenta. Quer saber mais o que é esse caminho do bem? Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vem comigo! E aí pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express, meu nome é Alisson Abreu e eu estou aqui para ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E hoje finalmente eu vou falar para você daqueles que são possivelmente os maiores acertos da perfumaria da Natura nesse ano de 2021. A combinação do UD com Pimenta. Mas antes é bom lembrar que esse vídeo só é possível graças ao espaço Natura do nosso canal onde você pode comprar os seus perfumes e qualquer outro produto da Natura sempre com um descontinho legal e ainda apoiar a produção do nosso conteúdo me ajudando a trazer sempre todas as novidades da Natura aqui para o canal. Para acessar o nosso espaço, basta você usar esse QR Code com seu celular ou acessar o link que está na descrição do vídeo. O cupom de desconto desse lançamento vai aparecer lá no encerramento. E a resenha vai começar logo depois dessa propaganda que vai passar a... ou não. Essencial UD. Já podemos dizer que é uma linha própria à parte da linha essencial porque ela já conta com cinco fragrâncias e tem uma cesta a caminho. O UD Vanilla Masculino. O que é que a Verônica Cato aprontou nesse próximo lançamento eu nem consigo imaginar já que o UD Vanilla Feminino já é um perfume super compartilhável. E não é o único não, viu? O Essencial UD Pimenta Feminino só recebe essa classificação mesmo por questões de padronização e marketing, para ser bem honesto. Mas antes de entrar nisso aí, vamos começar do começo. A nova dupla Essencial UD Pimenta chega no novo padrão de frascos que foi renovado em 2020 em versão de 100ml na mesma tonalidade do azul do UD tradicional mas com um belíssimo degradê acobreado na parte do fundo do frasco. Eles são classificados como amadeirados intensos e trazem como protagonista a tão preciosa nota da perfumaria do Oriente combinada com a pimenta Piper, especiaria da Mata Atlântica de uso exclusivo da Natura que fez sua estreia no infelizmente já descontinuado Urbano Noite. A pimenta Piper é uma especiaria fria que traz contornos de ardência mas muito mais de refrescância, quase gélida, quando ela é utilizada. E por conta disso, a combinação dela com a opulenta nota de UD deu muito certo. Conseguiu ocidentalizar e tropicalizar o ouro da perfumaria oriental de uma forma nunca antes vista. Falo com tranquilidade que esses dois aqui são o UD mais utilizável da perfumaria nacional já lançados. E olha, diferente de muitos casais de perfumes que são lançados por aí esses dois se conversam muito. Eles parecem o mesmo produto em que cada um teve uma mutação diferente. Esse DNA de UD pimentas é muito perceptível em ambas as fragrâncias e de uma forma muito bem trabalhada. É aquele perfume de UD com aspecto bem medicinal, bem vigoroso em que as pimentas conseguiram a proeza de dar uma boa suavizada. E a partir daí, cada um seguiu o seu caminho. Na versão feminina, a Verônica Cato conseguiu tornar a fragrância suave e macia ao combinar as notas de íris e jasmin, tornando o perfume ainda mais leve e confortável. Ele traz um aspecto de maciez muito peculiar que, pra minha referência sensorial, lembra aquelas massinhas de modelar que a gente usava pra brincar na pré-escola. Mas o seu acorde consegue ser vigoroso e sofisticado ao mesmo tempo graças à nota de íris sutil que orbita as grandes estrelas desse perfume. E como o jasmin é um floral com características de limpeza, ele acaba sendo bem unissex, então eu não vejo nada que justifique esse perfume ser classificado como feminino e não como compartilhável. A não ser quando você coloca ele lá do lado com a sua contraparte masculina. Esse aqui sim é uma fragrância claramente máscula com acorde amadeirado, mas bruto e viril. Aqui, ao invés da maciez, ela transmite uma sensação maior de rusticidade por conta das notas de patchouli e vetiver que acabam reforçando essa sensação amadeirada herbal do Uld. Só que aqui, o acorde da pimenta, mais uma vez, conseguiu a proeza de quebrar parte da opulência dessas notas, tornando ele um perfume bem fácil de se utilizar. Eu arrisco dizer até que dá pra usar ele no calor. Tá, não tão calor assim, mas a amplitude de temperaturas que você vai conseguir utilizar ele é muito, mas muito maior do que qualquer outra fragrância dessa linha. Inclusive o feminino, que apesar de ser mais suave, a combinação de íris com Uld pode não ficar muito legal em temperaturas mais altas. Já esse aqui, não. O essencial Ulde Pimenta Masculino veio pra salvar os narizes do povo brasileiro que sofre no busão lotado quando você aí, que é sem noção, que mora no Rio, que mora no Nordeste, que mora em Cuiabá, que mora onde faz um calor do cão e sai pra trabalhar com 5 borrifadas do essencial Ulde tradicional. Esse perfume aqui foi feito pra você que ama o essencial Ulde a ponto de desprezar o sofrimento do nariz alheio. Agora, você tem um perfume com aquele acorde de Ulde que você ama pra usar o ano inteiro. Não, ele não é um perfume refrescante nem adequado ao calor, na minha opinião. Mas pra você aí que já tocou o foda-se pra sociedade à sua volta mesmo, é melhor usar esse aqui do que o tradicional. O Brasil agradece. Afinal, ele é um perfume de excelente fixação, batendo umas 8 horas com bastante facilidade, mas felizmente, ele é um perfume com uma silagem bem mais contida e um acorde menos invasivo e menos propenso a incomodar os outros. Uma coisa que eu acho, inclusive, quando você compara com o tradicional é que as cores do frasco de um são mais condizentes com a fragrância do outro. A fragrância do Ulde pimenta é muito mais um azul escuro mais intenso, que eu ousaria dizer que poderia ser até um concorrente indireto do Malbec Blanc em determinadas ocasiões de uso. Já o tradicional com aquela coisa do Pralinei e da Canela tem muito mais a ver com esse degradê acobreado desse novo lançamento. Mas enfim, o Essencial Ulde pimenta masculino não tem aquele mesmo acorde super encantador e elaborado do tradicional, mas ele traz sua essência de forma muito mais civilizada. Esse perfume aqui você vai conseguir secar o frasco bem mais rápido do que o original, porque, obviamente, você vai conseguir utilizar ele mais do que duas vezes se você for uma pessoa de bom senso. Mas ele ainda é um perfume bem potente que você vai precisar maneirar nas borrifadas. Agora, pra ser bem honesto com você, eu gostei um pouco mais da versão feminina, que além de não ter nada de feminino, tem um acorde mais fora do lugar comum, embora não chegue a ser um perfume exótico. E em termos de performance, ele também bate às oito horas brincando, mas com uma sensação de perfumação até um pouco superior ao masculino, na minha opinião. Mas no final das contas, nós temos aqui mais dois excelentes trabalhos da Verônica Cato, que tá mais uma vez de parabéns. Eu diria até que o Ulde e o Piper foram feitos um pro outro. Uma combinação que o mundo da perfumaria merece conhecer. E nós aqui de Terra Brasília, eles temos o privilégio de comprar por um valor muito acessível, principalmente agora no lançamento, que eles estão saindo a R$129. E como em todo lançamento, eu vou deixar 20 cupons de 20% de desconto pra você comprar o seu Essência Ulde na nossa loja, no encerramento desse vídeo. Agora, se você deu mole e não viu o nosso vídeo na estreia pra poder aproveitar e os cupons estiverem acabados, tem um esquema novo pra você. Sabe como você pode ganhar 20% pra comprar Natura sempre com a gente? É só você colocar um item da linha Crer Pra Ver no seu pedido, que quando os seus produtos chegarem, você vai postar uma foto do produto no seu Instagram com a hashtag Crer Pra Ver e marcar o nosso perfil lá. E aí, eu vou te mandar um cupom exclusivo de 20% pra você fazer a sua próxima compra. Além de você estar ajudando a melhorar a educação do Brasil, você vai comprar com descontão o ano todo. Bom, já sabe né? O link da loja tá na descrição do vídeo. Mas, antes de você ir lá, lembra de deixar o seu like e me contar qual é o seu essencial favorito aí embaixo nos comentários. E se você quiser saber mais sobre essa linha maravilhosa da Natura, dá uma olhada na resenha do Ulde Vanilla Feminino, que também é um perfume muito interessante, e muito compartilhável que vai aparecer bem aqui. Por hoje, é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho